Eu sou Márcia, mora em Santa Catarina. Elayne, você salvou a minha vida. Três anos atrás, eu sofri um derrame ocular. E eu vi a morte de perto, sabe? E aquela técnica red que eu nem conhecia. Eu fiz, sabe? Me deu tanta paz. E uma voz dizia pra mim assim mesmo, você não vai morrer, eu vou te tirar dessa sala de cirurgia. E aqui estou eu, sabia? Eu sou muito grata a tudo que você fez por mim, sabia? E que o Senhor te abençoe, assim, de forma tremenda. Foi muito forte, sabe? É assim, eu chego a me emocionar quando eu lembro, sabe? De dizer que dificilmente eu iria voltar. E a técnica red fez isso comigo, sabia? Ela me fez voltar. Isso foi o primeiro dos milagres que você causou na minha vida. Depois disso, eu consegui, sabe? Eu mudei a minha vida, mudei a minha história, eu mudei de estado, eu mudei tanta coisa na minha vida. Eu te sou eternamente grata. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, a tua carreira, minha filha. Muito obrigada mesmo. Eu te sou eternamente grata. 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 Eu te sou eternamente grata.